Então vamos puxar uma música e quero ver se vocês sabem Há tanta mulher no mundo, só não em casa que não tem Por que é que eu vim de longe pra gostar dessa mulher? Por que é que eu vim de longe pra gostar dessa mulher? No dia do índio, demarcação já, cadê a água? Parque Augusta Sem Prédios, Parque Cristina Sem Prédios Rede Novos Parques, Meio Ambiente e Saúde Pública Por que é que eu vim de longe pra gostar dessa mulher? Essa aqui tem um pedro pro lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor, seu José Essa aqui tem um pedro pro lado, minha Nossa Senhora, ninguém sabe o que é Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é Mas tem um pedro pro lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor, seu José